Aqui é um pouquinho da nossa igreja, nossa capelinha, já está pronta para a celebração da Páscoa. Olha que linda, olha que bela, que bela essa capela. Aqui é um paraíso, gente. Fazer oração aqui, estar junto do Sacrário aqui, poder orar, conversar com Jesus um pouco, é um privilégio. Aí está Jesus ressuscitado. De um lado está o Pedro Friedhoff, um grande homem alemão que criou a instituição dos Irmãos da Misericórdia de Maria Auxiliadora. E do outro lado está Nossa Senhora Auxiliadora. E aqui em cima um vitral do Espírito Santo. Olha que coisa mais linda. Venha conhecer a nossa capelinha e fazer um momento de oração frente a Jesus ressuscitado. Cristo ressuscitou. Aleluia, aleluia.